De groque, de groque, de groque, de groque rajada, cinturiga ignorante No baile foi varar, maré grocada que rendeu Olha só que parada, já avistei de longe Também tava cheia de marinha fuzil E teve uma que roçou no meio até de manhã O baile lotadão, os criatô do embrazou Depois do baile machuquei uma na posição da rã Mandela vir por cima e a noivinha representou No baile DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda O DJ Vava é o sonho de toda garota No baile DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda O DJ Vava é o sonho de toda garota No baile DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda No baile DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda O DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda O DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda O DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda O DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda O DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda O DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda O DJ Vava Sagas, que sacode a porra toda Essa noite vai ser foda Vai, mulher, empurra esse burrão Minha piroca é rica, te burro com destempação Vai, mulher, empurra esse burrão Minha piroca é rica, te burro com destempação Vai, mulher, empurra esse burrão Vigroca, 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 vigroca e rajada Cintura ignorante, no baile foi para a maré Grocada que rendeu, olha só que parada Já avistei de longe, também tava cheia de maria Fuziu e teve uma que roçou no meio até de manhã O baile lotadão, os cria todo embrasou Depois do baile, eu acho queimando a posição da Mandela vir por cima e a nova representou O baile de vava sagaz, que sacode a porra toda O DJ vava é o sonho de toda garota O DJ vava sagaz, que sacode a porra toda O DJ vava é o sonho de toda garota O baile da medumera O baile da medumera O baile da medumera O baile da medumera Essa noite vai ser foda O baile da medumera Ficou tido pra corrente O baile da medumera Vai, mulher, empurra esse burrão Minha piroca é rica de burro com a ostentação Pai, mulher, empurra esse burrão Minha piroca é rica de burro com a ostentação O baile da medumera O baile da medumera Pai, mulher, empurra esse burrão Legenda por Sônia Ruberti